Música Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui na TMG Race, a minha equipe da Storkar, essa é a minha parceria da Avery, já estamos no segundo ano, então a gente abriu os espaços aí para a gente criar uma sala de aula para criar o certificado profissional de envelopador, então bem-vindo todo mundo aí, muito bacana ter a Avery e a Denison aqui dentro de casa e que sejam bem-vindos, que a gente faça isso mais vezes, muito obrigado por tudo aí, a gente se veja. E aí galera, a gente está na segunda edição do programa Envelopador Profissional Certificado da Avery Denison, ontem foram as aulas teórica e prática e hoje a gente vai ter as provas teórica e prática com todo o pessoal, vamos lá conferir. Música 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 Dimas, Avery, valeu! Sensacional, top! Foi excelente, foi uma experiência inigualável. Foi muito legal, um curso de verdade, um curso muito bacana, que vale a pena para todo mundo. O curso foi da hora! Avery, sem palavras, obrigado!